E aí galera, bem-vindos a mais um episódio de Mais Eligira. E hoje temos uma coisa especial. Bom, pelo menos especial pra mim e pro meu canal. Claro, muitos dos outros youtubers de Beyblade já abriram essa belezura. É o Belial da Takaratomi. Claro, os outros já abriram isso aqui faz meses atrás, muitos meses atrás. Mas pra mim é uma novidade, especialmente porque como eu falei aqui no estado onde eu estou, é bem difícil de encontrar coisas da Takaratomi, não tenho acesso, então eu tive que importar ele. E também, esse é o meu primeiro Beyblade da Takaratomi, do Dynamite Battle. E é isso, ele é bem bonito, oficial. Armadura de metal, driver, que não é completamente de plástico e que separa que nem... da Hasbro, né? E também é até o chip. Tem metal nele, vai ser bem mais pesadinho e bem mais competitivo. Então vamos abrir e vamos ver se ele gira. Estamos aqui com todos os componentes fora da caixa. Vamos dar uma olhada aqui na Blade. Esse R que significa que é um Blade que gira à direita. Eu coloquei esses adesivos em vermelho, né? E essa parte branca, eu acho que é só tinta. Alguém tinha me falado que era borracha, mas eu acho que é só tinta mesmo. Porque ele está rachando também aqui. E você pode ver aqui que está um pouco amassado. É porque eu batalhei ele antes de fazer esse vídeo, né? Estava brincando na Twitch com a galera. A gente sempre está brincando nos domingos. Oito horas da noite. A gente está abrindo Beyblades e brincando com Beyblades. Oito da noite nos domingos, né? E nessa eu lancei o meu Valtryeck por cima. E aí amassou um pouco aqui. Mas é isso. É um Blade bem bonito. Aqui está o chip. Também as cores são bem bonitas. Eu amo essas cores. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar. Esse é o nosso episódio 20, né? Então é interessante que a gente está abrindo uma coisa bem bonita assim. No nosso episódio 20. Gostei bastante. Como eu falei, esse aqui é o meu primeiro Beyblades da Takara Tomi. No Beyblades Burst, né? Esse é o armor de metal que a gente vê. Muito melhor que as armors da Hasbro, né? Não tem nem comparação. A gente vai colocar ele no Low Mode. Porque eu gosto mais de Low Mode mesmo. Você coloca ele assim. E que nem na Gatinko. Na GT. Você trava ele. E pronto. Tá pronto. O seu... Opa. Acho que eu coloquei ele ao contrário. E tá aí. Nossa belezura. Aqui é o Nexus. Que se você conseguir a gear dele, você coloca ele aqui, né? Mas como a gente não tem, a gente vai usar desse jeito mesmo. E o driver é o Venture, que é bem bonito. Tem essa rodinha de... Opa. Pelo de gato. Rodinha de borracha. Né? E é bem interessante. Vamos ver... Né? Como ele... Ele... Sai na... Na arena. Tá aqui o nosso bem montado. Bem bonito. É uma pena que tá um pouco amassado, né? Porque... Eu batalhei ele bastante assim. Mas é isso. Vamos ver como ele gira na arena. E a gente vai tá batalhando ele contra os únicos Pro Series que a gente tem no momento. É... Porque como eu falei, eu não tenho outros da Takara Tomy. E de Pro Series, o que eu tenho é esses aqui. É... Eu tô pensando que talvez foi o Aquiles que fez aquelas manchadas por causa do... Do Blade de Metal, talvez. Não sei. Enfim. Vamos ver como o Belial sai contra eles. É... Claro que o Belial muito provavelmente vai ganhar. Porque esses dois são da Chozy. Não são nem da Gatinho ainda, né? Mas é o que a gente tem... Aqui hoje, né? Então é isso que a gente vai fazer. E estamos aqui na arena. Vamos... Fazer um teste de giro. Primeiro, né? Parei... Ele tem... Um... Um movimento de ataque. Acho bem legalzinho. Gostei bastante. Mas é isso. Vamos fazer ele batalhar agora. Vamos lá. Contra o nosso Valtryek primeiro. A gente vai lançar o Belial primeiro. Porque com certeza ele tem uma vantagem maior, né? Daria... 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 E o Valtryek não dá conta. Perdeu na stamina. Como vocês podem ver aqui... Ativou o Gimmick aqui, né? Ativou o bloqueador de Burst. Para ele não dar Burst. Então ele levou umas pancadas sérias, galera. E a gente vê que o Gimmick da Pro Series está funcionando. Não deixou fazer Burst. Enquanto o Belial... Acho que ficou danificado só um tico. É, só um tico. Vamos lá. Mais um round. A gente... Vamos ser batalhados de dois pontos. O Valtryek está desviando. Tentando fugir, parece. Opa! Desfocou aqui. Mas o Valtryek perdeu. Não ativou dessa vez. Só que ele perdeu por stamina mesmo assim. É... Dessa vez o Belial foi danificado até... Pela metade, mais ou menos. Mas é só um tico mesmo. Agora vamos ver... Contra... Chosea Keyways. Daria... Daria... E foi Burst. Um Burst bonito. De Belial. Ganhando dois pontos já. Então a gente vai acabar por aqui. Mas como vocês podem ver... Foram pancadas bem fortes, né? E também... Quando eu lancei o Achilles... Ele meio que bateu por cima. E é por isso que a gente vê esses danos lá. Que eu mostrei antes. Né? No Layer. Que... É muito triste, viu? É bem triste. Especialmente porque... É o meu... Meu primeiro Beyblade da Takara Toma. Então meio que... Sei lá. Danificou bastante aqui também. Não sei se vocês conseguem ver. Levou umas pancadas sérias desses Chosee. Chosee's batem forte, viu? Eles... Eles não conseguiram ganhar de Belial. Mas bateram ele bem forte. Danificaram ele bastante. Mas é isso. É isso que eu tinha pra mostrar. Obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu o vídeo, deixe um like. E se inscreva para ver mais conteúdos desse tipo. A gente vai trazer mais Beyblades para o nosso canal e nosso seriado. E também outros pinhões que giram. Então até a próxima e até lá. Sempre sejam nerds. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto